E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar várias novidades no Poké Squad, beleza galera? Eita pega, já tem uma raid aqui, isso aí vai ser bom porque eu vou mostrar pra vocês a força dos meus pokémons que eu acabei de treinar aqui no off, beleza? No caso, Corvinite tá level 75 e o Blaziken tá 66, pessoal, exatamente. Então, bora começar com o Blaziken aqui, ó, vamos lá. E é nível 3 aqui essa raid, então, beleza, acho que vai dar certo aí. E, olha só galera, eu não sei muito bem a fraqueza do Arbok, só sei que eu tenho aqui, ó, Close Combat e Flurry Blitz, que são ataques muito fortes aí, com 120 de power. Vamos testar, nossa, acho que foi eu que arranquei esse dano aí. Então bora de novo aí porque, você é louco, véi, não tem como não. Beleza, ó, conseguimos aqui todos esses itens, deu pra perceber que eu tô bem forte aí, mas mano, Corvinite 75. Tipo assim, a estratégia que eu fiz pra upar eles bastante assim, é ficar derrotando o mesmo treinador pokémon que aparece pelo mapa aí. Várias vezes, né, eu batalho, eu derroto um e saio. Acho que isso aí deu pra entender, né galera? Então deixa eu guardar aqui no nosso celular Poké Squad isso aqui que é muito bom, né, caso algum pokémon nosso não tenha com habilidade muito boa. E aqui, ó, eu organizei bastante nossos baús, né galera? Eu juntei vários desses Dynamax Candy, né, que eu fui derrotando o boss por aí. E aqui, como vocês podem estar vendo, eu já preparei bastante pokébola também, porque hoje, galera, a gente vai capturar mais um pokémon aí da nossa equipe secreta, né? Caraca, mano, quem você acha que vai ser? Não sei, mano, daqui a pouco eu vou revelar aí, mas primeiro vamos fazer algumas pokébolas, né, porque não tem como capturar pokémon sem pokébola. Eu, quando eu fui capturar o Corvinite, né, aqui no episódio anterior, vi que eu fui sem pokébola, galera. Caraca, eu vacilei demais. Mas beleza, ó, eu sempre confundo aqui, ó, no caso assim, beleza? Beleza? E agora, azul, ó, mano, vai dar muita pokébola. Vai dar certinho aqui, ó, nossos Iron Base, mas o ruim é que eu vou ter que, tipo, deixar esquentando de novo aqui, né, galera? Então, beleza. O bom é que eu tenho três Mechanical Envies, né? Então, mano, perfeito. Vamos deixar tudo aqui. E é isso, né? Espero que dê suficiente aí, ó, porque eu coloquei lava lá do Nether, né? Ah, tá, tá, quase me esquecendo, ó. Tá vendo que eu tô com essa corrente aqui de Mega Evolução? Muito da hora. Enquanto eu tava minerando, galera, eu basicamente encontrei um Mega Sable Eye Shine lá e dropou várias coisas, né? Inclusive a pulseira, né, ou colar, enfim. Isso aqui é muito bom porque, tipo, o Blaziken aqui do meu time, eu sei que tem Mega Evolução. Algum outro Pokémon que eu vou capturar aí da equipe secreta também tem Mega Evolução. Será que é o que eu vou pegar hoje, galera? Vai ser bem da hora esse Pokémon que eu vou pegar hoje porque, basicamente, ele é um dos que eu mais gostei aqui. Eu descobri ele recentemente e muita gente confunde ele com um lendário ou pseudo-lendário. Então eu vou fazer o seguinte hoje, velho. Eu vou falar pra alguém, pra algum participante que entrar, que eu capturei um lendário. Aí eu vou mostrar esse Pokémon aí que eu pegar pra ver se ele acredita, né? Porque, mano, realmente parece bastante ou um pincel do lendário, né? Então vamos lá, galera. Agora eu preciso ter pedra aqui, né? A única coisa que falta vai precisar de bastante. Então bora esquentar aqui, ó, dois packs e é isso aí, galera. Caraca, mano, gasta coisa pra caramba pra fazer Pokébola. Mas vale a pena, né? Porque, tipo, se eu fazer bastante agora, eu não vou precisar ficar, tipo, pegando um monte no futuro, né, galera? Então, aqui, ó, já tamo de boa. Enquanto eu espero, eu quero mostrar pra vocês outra coisa aqui também. Que, ó, eu fiz essa plantaçãozinha aqui de berries, né? Que talvez pode ajudar a gente em felicidade, né? Essas coisas. E isso aqui, no caso, é uma Mint Cutting, galera. Exatamente, tipo, isso aí eu meio que consigo trocar a nature dos meus Pokémons, né? Eu consegui isso aí, tipo, colocando aqui o Blaziken aqui fora, ó. Todos os Pokémons, na verdade, mas eu vou dar um exemplo com o Blaziken. Aí eu fico apertando o G, que ele vai dropar algum item aleatório ou não vai dropar nada, né? Foi aí bem em frente da minha casa que eu consegui esse Mint Cutting, ó, desse jeito, galera. Aí eu planto e pode vir qualquer uma dessas natures aqui, entendeu? Mano, eu queria uma amarela ou uma boa pro Blaziken, né, galera? Sei lá. Vamos ver. Beleza. Lonele. Não sei se é boa, galera. Não sei. Eu vou ficar tentando fazer isso várias vezes, né, até vir uma nature que vocês recomendam, né? Então comenta aí se o Lonele é boa, beleza? Será que vale a pena eu trocar aqui, ó? Porque, mano, ó, pelo que eu pesquisei, essa nature e Lonele aumentam o meu ataque e diminuem a defesa. Então eu acho que é melhor do que essa que eu tô, né, galera? Beleza, ó, coloquei. Agora vamos ver como que ele tá aqui, ó. É, agora sim tá certo, né? Porque tava diminuindo o meu SP ataque, se eu não me engano. Ou tava aumentando, sei lá. Porque o Blaziken, ele precisa de ataque normal, entendeu? Ataque físico, né, galera? Agora sim, meu Blaziken tá monstro. Talvez eu possa deixar ele até assim. Ele só vai ficar com pouca defesa, mas não tem muito problema, né? Fechou. Gostei dessa nature. Ó, mano, enquanto esquenta nossas pedras lá, tô vendo que tem esse treinador aqui level 40, ó. Perfeito pra gente demonstrar aqui pra vocês o que eu tava falando, né? Basicamente eu fiquei aqui, ó, derrotando, tipo, o primeiro Pokémon dele. Ah, mas isso aqui só tinha um, né? É, só funciona quando o treinador tem mais de um Pokémon, né? Mas beleza, ó, tipo, ele já tá monstruoso aqui, só falta pegar mais level, né, galera? Eita, pega, pera lá, ele tem duas natures agora? Caraca, mostra como ele tem duas natures aqui, ó. Será que eu consigo trocar de novo, mais uma vez, depois? Tá, beleza, mesmo se eu não puder, tudo bem, essa foi boa. Caraca, pessoal, eu vi que esse cara aqui, ó, ele vem de uma Ice Stone. Eu vou comprar, porque olha só, mano, vou mostrar pra vocês uma novidade enquanto esquenta aí, ó. É, duas interrogações, tá vendo? Isso aqui é um tempo de Articuno, né, que eu encontrei aqui. E, tipo, assim, pra quem não sabe, eu juntando uma Orb com essa Ice Stone, eu consigo meio que fazer a Orb do Articuno, né, galera? Mas, tipo, mesmo assim, eu tenho que derrotar vários Pokémons aí. Então, será que vale a pena eu pegar ele, galera? Tipo, eu já peguei um pássaro, né, um Pokémon vovador, que no caso é o Curvinite. Eu só marquei pra mostrar pra vocês mesmo, né? Tá, as pedras já foram aqui, na verdade, ó, beleza. Mas, uma coisa que eu vi que não tava pronto, nossa, parte de cima da Pokébola, tá vendo, galera? Mas tá quase, ó, tipo, peguei mais lava lá no Nether. Nossa, e eu lembrei de uma coisa aqui, galera, que eu vou ter que ficar derrotando muito Kill Bunny aqui, ó. Porque, basicamente, eu preciso disso aqui, ó, Inksak, né, tinta preta. Que eu tenho alguns detalhes aqui da minha casa que vai utilizar essa tinta, beleza, pessoal? Mano, falta bastante coisa ainda pra eu construir. Só que, como vocês podem estar percebendo, já tá morável aqui dentro, né, vamos dizer. Vou precisar de ir no mínimo um pack, ó, e eu só tenho seis aqui ainda, galera. Ah, mas beleza, mano. A gente vai fazendo essas coisas aos poucos aí. E aí, o que vocês acharam aí dessa organização de barro? Ficou bem certinho, né, galera? Ó, eu já vi que tem outro Kill Bunny aqui fora. Pera, não tá aqui fora, não, tá em cima do meu telhado, velho, que isso? Tá, bora lá, Brave Bird aqui. Você tá doido, mano, tá muito forte esse bicho. Ah, lembrei de uma coisa que tá faltando aqui na minha casa, galera, porque aqui eu vou colocar algumas máquinas, né? Então, deixa eu fazer aqui aquela bigornazinha, sabe? Eu vou fazer várias só pra enfeitar, entendeu? Nossa, deu certinho, queria. Tipo, eu coloco duas aqui, ó. Do lado da... Ah, não, pera lá. Eu fiz a mais, porque aqui eu vou colocar aquela bigorna normal, sabe? Nossa, mano. Tá, mas beleza, deixa eu colocar aqui desse lado. Tá, aqui eu coloquei um baú de blocos. E olha só esses blocos que eu peguei, tipo, eu encontrei aqueles navios abandonados, sabe? Que aparecem no mar. Então, aí, já quebrei esses blocos aí, porque deve ser meio raro, né, de ter. Então, beleza, galera. Agora sim, estamos prontos aqui, ó, pra fazer várias pokebolas. Vamos colocar aqui certinho, ó, as Ultra Balls e as Quick Balls também, beleza, ó. Certo, falta isso aqui. E fechou. Você tá doido, mano? Agora sim, tô cheio das pokebolas, fora as que eu já tinha aqui no meu baú, né, ó. Posso comprar até mais, né, se eu quiser. Só que eu nem preciso, né, galera. Isso aqui já é mais que suficiente. Então, na teoria, eu já tô pronto pra capturar meu pokémon, né. Só que, galera, ele só aparece amanhecendo ou anoitecendo, né. Eu acho que a gente ainda tá no meio da noite, então eu acho que eu vou ter que ficar esperando. Mas, caraca, mano, olha esse bicho aqui que apareceu do lado do portal do Nether. Parece que ele saiu mesmo do Nether aqui. E é isso, galera. Tá, tipo, acho que ataque voador nem é bom contra ele. Vamos tentar esse de Steel aqui. Ó, caraca, eu tô aguentando demais, véi. Você tá doido, tipo... Caraca... Eu consegui derrotar ele. Mano, o que foi isso, pessoal? Caraca, pessoal, sem palavra aqui, véi. Opa, galera, tá amanhecendo aqui, ó. Então já vamos direto pra jungle, porque é onde aparece esse bicho que eu quero. Vamos ver se aparece mesmo. Senão eu vou ter que chamar alguém pra melhorar o spawn aqui, né, galera. Caraca, mano. Você é louco. Será que aparece? Ou não aparece, hein? Dentre meus pokémons secretos aí, ele, eu acredito que seja o mais raro de aparecer, entendeu, pessoal? Por isso até também que muita gente se confunde ele com um lendário, né, deve ser. O pseudo-lendário. Aí apareceu, apareceu, mano. Caraca, eu tô vendo ele aqui. Bem da hora, bem da hora. Tipo, acho que aparece só uma vez por noite ou uma vez por amanhecer. Não sei, alguma coisa assim, véi. Mas vamos lá, vamos lá, porque ele tá aqui na minha frente. Vamos lá, mano. Eu espero que ninguém da série queira capturar ele também, mano, porque é um pokémon que quero deixar ele, mano, perfeito. E olha só, achei ele. Ó, ele tá num tamanho bom aqui, hein. Level 33, beleza. Vamos tentar logo mandar a Quick Ball? Ah, vamos, vai. Eu trouxe uma Luxury Boss só pra zoar. Só que se entrar na Quick, beleza, né? Vamos lá. Beleza, beleza. Será? Mano, entrou de primeira. Perfeito, véi. Temos um Axion, Adamant e Mode Breaker. Caraca, mano. Eu acho que tá perfeito, hein, pessoal. É, pelo que eu tô vendo aqui ao redor, não apareceu nenhum outro. Então, eu acho que vai ser esse mesmo, hein. Só que o que eu queria mesmo, galera, é fazer igual eu fiz com o nosso Curve Squire, né, ou Rock G. Eu peguei vários e fiquei vendo, tipo assim, os status dele pra ver qual que tava melhor assim, né. Mas como ele é bem raro de aparecer, eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo. Olha, Enormals. Caraca, mano. Vai aparecer muito um lendário quando eu conseguir a forma final dele. Véi, vai ser esse mesmo que eu vou treinar, tô nem aí. Então é isso aí, galera. Objetivo concluído aqui. Mano, eu tenho tanta Poké Bala que eu acho que eu nem vou gastar tudo isso aqui tão cedo, né. Mas beleza, vou deixar guardado qualquer coisa do de presente pro pessoal, né, galera. Oi, a gente achou esse bicho aí graças ao nosso Naturi com pés, né, galera. Que lembra que eu falei que era o rastreador de lendários? Então, aí, né. Então agora o que eu tenho que fazer é treinar ele, né, pessoal. Então, ó, vamos já colocar o Lucky Egg nele, porque aí ele ganha bastante XP, né. E eu acho que é no level 38 que ele vira o Fracture, né. E depois, no fim de tudo, ele vira o Raxoros, né, galera. Que é um Pokémon bem da hora aí. Que até combina demais com a minha mochila aqui, ó. Oh, e agora que eu parei pra pensar, se eu usasse a Luxury Ball seria num... É que ser o Shine, né. Porque aí o Raxoros Shine fica preto lá, mó da hora. Esse Pokémon, tipo assim, eu quase nem reparava muito nele. Mas recentemente eu gravei uns vídeos aí no canal e vi que ele Shine é muito da hora. E até ele é normal também, eu gostei demais. Ele é do tipo dragão, tem um ataque gigantesco aí também. E eu acho que eu vou até colocar ele em primeiro aqui, porque vai ser mais fácil, né, galera. Bora lá treinar bastante. E eu espero encontrar um treinador aqui, porque facilita bastante o nosso trabalho, né. Aí, olha isso, galera. Eu consegui achar um treinador aqui, ó. Que tá bem fácil de upar agora, ó. Tipo, eu coloco o Axel aqui e troco pro Blaziken. Porque basicamente esse Scizor, ele é inseto, né. Ele toma bastante dano pra isso aqui, ó. Fogo. Nossa, ele tá evoluindo. Meu amigo. Vamos já sair aqui, né. E é isso, galera. Caraca, muito top. Eu nunca peguei esse Pokémon na minha vida. É a primeira vez que eu tô vendo essa evolução épica desse Pokémon. Que ele é, dizem que semi-pseudo lendário, né. Tipo, é quase um pseudo lendário, mas não é. Porque ele não tem status suficiente, eu acho, né. Mas beleza, tipo, o ataque dele é muito, muito forte, pessoal. Pelo que eu pesquisei, é até mais do que alguns pseudo lendários, entendeu. Só que, por exemplo, o Defense acho que é menor, alguma coisa assim. Ele virou Fracture aqui, ó, bem daorinha. E agora, mano, qual que é o level que ele evolui pra Haxor? Deixa eu ver. Nossa, pessoal, pelo que eu vi aqui, é só no 48, mano. É, vai ter uma longa jornada pela frente aí. Só que, deixa eu testar agora como que ele tá assim. É, acho que não vai arrancar muito ainda não, galera. A gente vai ter que ficar nesse esquema ainda. Mas o bom também é que o Blaz King ganha um pouco mais de XP, né. Nossa, pessoal, se liga. Tipo, foi rapidinho até, ó. Tá amanhecendo agora. E o Jouto levo 47. Se liga, eu ganhei o Outrage aqui. Lembra que não tá arrancando nada? Agora, se liga quanto que eu tô arrancando aqui, véi. Tipo, ele tá ficando muito forte aí, aos poucos. E agora, ó, será que vai upar agora, pessoal? Vamos ver, vamos ver. Eu não sei porque eu errei o Outrage. Só porque eu tava elogiando, mano? Que isso? Deixa eu ver, pera. Beleza. Mano, se eu derrotar esse Cufante, vai dar. Só quero ver se consigo. Boa! Ué. Mano. Deve ter faltado muito pouco aqui, ó. Nossa, cê é louco. Nossa, mano. O único Pokémon que eu tô vendo aqui perto é esse Sentret aqui, ó. Vai ter que ser nele. Nossa, mas level 6 não vai upar. Mas vamos, né? Tipo... Nossa, upou. Upou sim. Cê é louco, véi. Ah, sério que eu não tô conseguindo enxergar, véi? Nossa, eu queria poder controlar aqui, mas não tá dando, galera. Tá, cês vão ver. Cês vão ver de quem que eu tô falando aí. Nossa, mano. É que muita gente nem conhece ele, eu acho, né? Vai ser uma coisa bem interessante aqui pra série, ó. Que no caso é o Haxoros, galera. Esse bicho aqui. Eu gostei demais. E agora a gente tem ele aqui no Poké Squad, galera. Olha só. Dá pra montar nele também. Ele é do tipo dragão puro, tá? Agora é só upar ele bastante. Igual eu fiz com o nosso Blaziken e o Corviknight, né? Agora eu quero fazer o seguinte, mano. Vamos esperar alguém entrar aqui no servidor pra mostrar pra ele, né? E falar que é um lendário esse Pokémon aqui. Falar que, sei lá, um lendário novo. Não sei, vou pensar ainda. Enquanto ninguém entra, eu vou tentar treinar ele, né, galera? Treinei bastante aqui o nosso Haxoros. Olha só o level que ele tá, mano. Level de lendário, né, galera? Cê tá doido? Level 70, tipo, muito forte. E agora entrou o Brinks aqui. Acho que eu vou fazer uma Brinks com ele, né? Porque vou falar pra ele que o Haxoros é um lendário, pessoal. Exatamente. Será que ele vai cair? O que ele tá fazendo? Ué, a casa dele é aqui, ó. Ele não tá na casa dele, não. Tá, vou tentar saber onde ele tá, galera. Mano, eu quero te mostrar um lendário aqui que eu capturei. Qual que cê capturou? Deixa eu ver. Quer ver mesmo? Aham. Pera aí. Ó. O quê? Esse Pokémon é lendário? É, cê não sabia? Ai, que Haxoros. Eu nunca vi esse lendário. De onde que ele é? Ó o Caps aqui também. Cê conhecia esse lendário aqui? Esse aqui não é lendário não. Esse aqui é um semi. É, mano. Esse é um semi lendário? Aham. Ou semi ou é um semi pseudo? Semi pseudo lendário. Mano, como que cê pegou isso, Pokémon? Ó, ele é um Axel. Tipo, a primeira forma dele. É, a primeira forma dele é... Ah, é o Axel? Mas cê pegou ele Axel e depois cê evoluiu? Ou cê pegou ele já da segunda forma e depois cê evoluiu? Ou cê pegou ele assim? Peguei Axel, depois evolui pra Frexure, né? E depois... É isso. Mas como é que cê tá... Como é que ele tá lá e você tenta, menino? Cê tá atardando. Tá o dia inteiro no servidor aí, né, querido? Mano, o dia inteiro não, mas eu fiquei treinando bastante aí. Ó o que que ele tem também. Ó, no pescocinho dele. Ah, ele matou um coisa, né? Cê não? Cê ainda não? Tá faltando só eu, hein? Cê tá faltando só eu. Mano, eu já tentei umas 40 vezes matar um boss e não consigo, meu amigo. Caraca, mano. Não consigo de forma nenhuma. Ô, eu não sabia. Não tinha nenhuma ideia de Pokémon que é esse. Juro que eu nunca vi, velho. Ó, eu sabia que cê não sabia. Tipo assim, eu ia trollar o Brinks falando que era um lendário, entendeu? Mas agora cê estragou... Desculpa, meu amigo. Desculpa. Ô, mas cês ficaram... Ah, sei lá. Eu não vou dar um spoiler do meu time não. Só esse spoiler mesmo, tá bom, né? Não, mostra mais aí, mostra mais. Só pra gente ter uma ideia. Mano. Só mais um, só mais um, vai. Vamos ver. Tirando seu inicial, né? Cê tá de trás hardas, né? Ah, o Corve... O Corve... Mano, como é que cê tá conseguindo colocar o Pokémon? E você tem que ter tão rápido assim, ô, Cigarão? Passa... Passa a forma aí. Ó, eu vou assumir que eu tenho uma estratégia assim, ó. Quer que eu revelo pra vocês? Revele pra nós, porque ajuda a nós. Tipo assim, ó. Tá vendo o estranhador aqui, leva 40? Tô vendo. Por exemplo, ó. Vou colocar o Axoros aqui. Eu, tipo assim, quando ele tem mais de um Pokémon, eu derroto o primeiro e saio da batalha. Aí eu fico fazendo isso infinito. Entendeu? Ah... Você é esperto, mano. É, mano. Caraca, espertão, hein? Ó, vou pegar 71 aqui pra vocês, só pra vocês verem, ó. Que é da hora. Mas dá muito de SP esses bichos aí? É, quanto maior eu levo, melhor. E eu tô com o Lucky Egg aí, vai rapidão, entendeu? Ah, você tem... Onde você arrumou o Lucky Egg? Você matou uma Blissey? Não, eu peguei naquele loot de Master Ball, sabe? Aí, ó, 71 já, tá vendo? Ah, você achou uma loot de Master Ball também, você tá realmente... Olha, chegarão, velho. Meu try hardz, hein, amigão? Mas só tenho esses três ainda, hein? Falta três ainda do meu time, que... Esses três eu não vou falar não, porque vocês já estão sabendo demais, né? Então é isso aí, eu só queria mostrar isso mesmo pra vocês. E depois vocês mostram os Pokémon de vocês também, então, vai. Algum dia, algum dia. Tudo bem, velho. Falou. Caraca, pessoal, funcionou um pouquinho a minha estratégia aí de trolar o Brinks, mas... Chegou o Caps e revelou que não é um lendário, galera. Mas beleza, ó, tipo, ele tá muito forte, você tá doido. E agora eu ensinei também pra eles como que treina bastante o Pokémon pra ficar bem forte assim. Level alto, né, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Valeu. Falou!